Bom, agora sim, deu tudo certo, já tomei um cafezinho para aquecer. Eu gostaria de me apresentar, então, meu nome é Marta Lúcia Bogner, eu faço acrobacia aérea como wing walker, que significa, é um nome antipático em inglês, mas é andarilho de asa. Então, eu pedi para colocar o vídeo para que vocês possam entender melhor. E? Sumiu o som. Bom, parece que teve um problema com o áudio do som, mas eu estou dizendo o seguinte, é, que quem faz wing walking gosta de resgatar a tradição, que gosta de resgatar a história da aviação. Então, não basta voar. Nós voamos sempre com toca de aviador antigo, com óculos de aviador, com cachecol branco, porque voar biplano sem um cachecol branco não é voar biplano. Então, o avião, essa é a manobra. Isso é um loop. Obrigada. Sou eu. O Cavalini editou as imagens, eu dei instrução para ele, ele ficou convivendo conosco durante seis meses. Então, eu poso e decolo dentro do avião e durante o voo, o piloto cria condições e eu vou para cima do suporte. É chamado também de trapézio. Então, eu sempre poso e decolo dentro do avião e vou para fora, porque existe um trabalho de equipe para isso. O piloto cria condições, diminui a velocidade durante alguns segundos para que eu possa subir. Isso é um looping e eu movimento os braços, porque como é difícil ficar em cima do esporte, qualquer posição que eu faça com os braços é considerada uma coreografia. Você não gostou da minha coreografia? Então, isso é uma posição chamada triplano, porque o trapézio, eu inventei um sistema que ele se desloca na cintura, então é possível fazer essa posição, é possível ficar nessa posição. Eu desço por esse caminho. Coloco. Essa posição é a minha coreografia mais difícil, tá? Então, eu passo a perna por cima da cabeça do piloto, vai lá no cantinho e abro os braços em forma de estrela, se chama estrela. É para levar alegria para as pessoas, normalmente tem bastante aceitação em todos os eventos. Eu tive a oportunidade de participar de grandes eventos e de pequenos. Eu sempre encerro com a bandeira brasileira, uma coisa que eu nunca abri mão. E durante o voo com a bandeira, nós colocamos a música, a aquarela, e sempre, antes de voar, nós tocamos o hino nacional. Eu sou bem patriota, assim. Eu espero que vocês realmente gostem de conhecer um pouco mais sobre o wingwalking. Bom, eu nasci dia 14 de fevereiro de 1961, em São Paulo. Sou paulistana, roxa, adoro essa cidade. Mesmo com congestionamento, com trânsito, com tudo. Meus pais são pessoas simples, casaram por amor. Meus avós vieram para o Brasil e minha família tem origem porque é da Transilvânia. Transilvânia é uma região que fica na bacia dos Cárpatos e pertenceu à Hungria durante muitos anos. Após as guerras, a Hungria perdeu parte de seu território e a beirada, demarcaram novas fronteiras e a beirada da Transilvânia ficou para a Romênia. Mas meu pai fala húngaro e nossa família mantém bastante a tradição húngara. Embora seja bem brasileira, a família mantém bastante a tradição húngara. Eu não sei por que eu nasci gostando de aviões. A Helena pediu que eu falasse um pouco a respeito das minhas origens. Eu sempre gostei de aviação. Eu tentei entrar para a aviação com 17 anos e não consegui. E eu não consegui. Aí, aos 18 anos, eu tentei novamente e comecei a voar na VASP. Eu só vou pedir agora para ele. Isso. Aqui. Eu adorei que a Helena colocou uma foto no Foder de uns 20 anos atrás. Eu estava assim quando eu voava. Eu, como comissária, eu ocupei todos os cargos possíveis. Eu queria muito voar. Eu acho que quem voa faz parte do sonho das pessoas. Quem entra à borda de um avião, ele entra cheio de sonhos por alguma razão. E, às vezes, naquela época era caro, inclusive, as pessoas juntavam dinheiro para voar. E, quando entrava, elas esperavam receber um sorriso, receber um bom atendimento. E eu acredito muito que é mágico você fazer parte do sonho das pessoas. E é assim que eu vejo os aviões. Eu ocupei. Eu fui comissária auxiliar, chefe de cabine, chefe de equipe, instrutora, checadora e gerente. Durante muitos anos, eu participei de todas as tripulações possíveis. Do 737, 727, Boeing, DC-3 e MDOS e Airbus. Aqui está uma tripulação do voo inaugural da Alemanha. E depois uma gravação que foi na época do Ataí de Patrese. Bom, na aviação comercial eu fui muito feliz. E, nessa época, um amigo me convidou em 88 para voar com ele numa atividade chamada wing walking. Eu já conhecia a atividade porque, como eu gosto muito de aviões, eu sempre participava de shows aéreos no exterior. Então, ele falou, Marta, eu vou trazer um avião para o Brasil, eu vou restaurar e vou trazer um show de wing walking para cá. Eu me animei. E aí eu fiz o curso de paraquedismo em 1990. Quando eu participei na aviação, eu aprendi muito sobre treinamento, disciplina, seriedade, aspectos sérios da aviação. Só que eu sempre aproveitei muito bem a vida. Então, eu, obviamente, aproveitei o lado bom de se viajar para aprender mais sobre a cultura. E fiz o curso para Atenas, Itália, fazer Europa, Ásia. Nessa época, quando esse meu amigo me convidou para o wing walking, eu decidi aceitar. E aqui não tinha como. Eu fiz o curso de paraquedismo, mas não tinha o avião. Então, eu fiz contato com outras equipes do exterior. É, sempre. Aí, aqui. Eu fiz contato com equipes do exterior e conheci, através de um amigo, Margareth Stivers. Ela foi, aceitou-se minha instrutora. Não existe escola de wing walking. Então, um adota o outro e ensina tudo o que sabe. Ela foi adotada por uma pioneira chamada Jess Wood e me adotou. A Jess Wood é falecida, faleceu de velhice, não foi de wing walking. E a minha instrutora estava bem viva, eu fui com ela no ano passado. E eu sou muito agradecida a todos que me ajudaram nesse trajeto para aprender a ser wing walking. Aí vocês podem me ver com a toca, com a toca de aviadora. Esse foi um voo de confraternização que nós fizemos, cada uma com a bandeira do seu país. Eu sempre vou com a bandeira brasileira. Aqui. O público via os dois aviões, as duas, uma em cima de cada aeronave. E escutava o som. Então, existe sempre uma interação com quem assiste. E isso é fantástico. E dá para ver tudo. Eu vejo quando as pessoas acenam ou fazem sinais. É, aqui uma foto desse avião. É um estirma, um avião treinador americano. Foi construído, esse era de 1945. O avião é de tela. Ainda existem alguns exemplares aqui no Brasil, existem quatro. Aqui é uma manobra. A foto é assim mesmo. Aqui, a posição estrela que vocês já conhecem. As pessoas falam, mas vocês devem estar pensando, mas é maluca. Eu não sou maluca. Eu só acredito que é possível. Nada é impossível. Impossível é uma questão de opinião. Eu acredito que com seriedade, com treinamento, com cuidado, com amor, respeito ao trabalho dos demais, você pode desenvolver uma atividade considerada perigosa, mas que você gerencie o risco. Quando eu saio de dentro do avião, ou eu posso ir para o trapézio em cima da asa superior, ou eu posso ir entre as asas. Entre as asas, vocês veem que eu estou sempre presa. Se vocês observarem lá em cima, está vendo? Existe uma espécie de cordão umbilical que me une ao avião o tempo todo. Então, eu prendo antes de sair de dentro do avião e, antes de me deslocar, eu posso trocá-lo de lugar. Então, não tem perigo de eu cair em cima da cabeça de ninguém. Ai, gente, eu voei nos 450 anos de São Paulo e foi emocionante. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu participei de grandes eventos, mas também participei da festa da melancia, da jaca, do fico. Aqui, fiz 450 anos de São Paulo, a Fórmula 1, a abertura da Fórmula 1. Eu tive grandes oportunidades. Aqui foi um cartaz que nos colocaram na capa do cartaz do Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. O público aqui em São Paulo, todos os anos, nós nos apresentamos no Campo de Marte. É uma festa que tem bastante presença. Normalmente, o público é por 100 mil pessoas, 110 mil pessoas. E é uma responsabilidade. Essa foto é do Estirma, foi do meu primeiro voo. Aqui, um voo... Nós sempre colocávamos o nome do evento no avião. Então, é uma foto antiga, mas eu aceno, sempre agradecendo a presença das pessoas no evento. Então, eu coloquei essa foto para agradecer a presença de vocês hoje aqui. Aqui, o looping. A foto é repetida. Eu tive já a oportunidade de visitar vários programas e eu considero uma vitória, gente. Eu completo 20 anos em cima da ASA em dezembro. Eu tenho muitos amigos na mídia. Normalmente, eles, antes de publicar ou antes de explicar a respeito da atividade, sempre me procuram para pegar dados atualizados. Até hoje, só uma vez, uma única vez, em 20 anos, uma revista publicou dados, estatísticas, que não tinham nada a ver. Eu falei, gente, como assim? Eu enterro de quem eu não fui, né? Porque todo mundo se conhece. Se alguém publica que há, morrem muitos hoje em dia. Não, não morrem. Nós passamos 37 anos sem nenhum tipo de acidente. O ano passado, excepcionalmente, nós tivemos dois, mas normalmente não tem acidente. E nós somos em apenas 11 equipes atualmente no mundo. Então, são seis nos Estados Unidos, uma equipe no Canadá, uma na Alemanha, uma na Inglaterra, uma na Escandinávia e a nossa. Então, qualquer um que morra, eu fico sabendo. A minha irmã, que hoje está aqui comigo, a Val, eu coloquei uma fotinha. A minha irmã, ela ajuda em terra. Todas as meninas que colaboram conosco em terra, tem formação de aeronauta, ou seja, tem curso, voam também. E aqui eu coloquei essa foto para mostrar o céu atrás e lembrá-las que tudo é possível. Se você persiste, se você... Se você... É, se você abrir seu coração e pensar com amor, com respeito, com treinamento, com disciplina, é possível. Tudo é possível, né? Então, eu esperei dez anos um avião, voei aqui no Brasil desde 2000 e quero deixar essa mensagem de otimismo, de sonho, para que vocês possam abrir o coração e pensar que é possível. Tira a palavra não da vida. Ah, eu nunca faria isso. Não, você faz. Qualquer uma de nós pode fazer. Desde que treine. É puro treino. Então, é isso. Muito obrigada pela sua disposição. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto